E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas grifes certeiro Eu devo dizer que eu já tô enjoando desses mapas já, mano Eu vou jogar esses mapas até eu decorar cada esquina dessa merda Tem outro modo? Tem outro modo? Tem algum modo de corrida? Tem, tem o modo Rocket League, que você joga futebol com carros aqui, é muito legal Ah, eu errei a snipada, sério mesmo tio Nossa, eu sou bem ruim com essa merda Acabei de perceber Eita porra Caralho Finalmente Deveria morrer todo dia Sai da frente viado Opa querido Caralho Caralho Mulher é o pênalti, não pode ser Ah, caralho Nossa senhora Dries, tem três caras aqui Ah, vamo com esse buraco sem fim, mano Ah, vamo com esse buraco sem fim, mano Fala que eu tenho sotaque estrangeiro no baitola Muito obrigado, Nilson É porque eu fico É porque eu tenho uns níveis É porque eu fico A потомуtube Batei um o moleque Vai tomar no cu, sério Vai tomar meu cu Cuidado aí Ah eu tomo, Patife Eu tomo muito Então vem tomar de canudinho, cuzão Foda Ah não, time Imagina em pé no canal de um suco Ai que nojo Nossa, que nojo, sério Eu achei agradável Não achei nojento não Cara, é quase o Shugas One Cup Nossa, boa ideia A gente podia muito Vamos fazer de um De um remake dessa porra Caralho, imagina youtuber fazendo essa porra Foda O Piu da IPI no Monark Eu ia te falar, ontem eu me inscrevi Pra ser um ator do Brasileirinhas Do site Eu não duvido disso de verdade Essa rola de 20cm É, pô Meu pipi de 7cm não entro nem de segurança Não deixa nem eu ser cameraman Nem eu ser mulher De tão pequeno que é meu peru Vai ter um casting Ai você pode Eu acho que isso é verdade Não, é sério mesmo Tá lá no site Entra aí Brasileirinhas.com.br Porra, eu ia passar vergonha pra caralho Eu já passo vergonha Sem que ninguém veja Imagina o que as outras pessoas Exatamente O jarrinho de mim Que o nome é pra mim que é o doutor É só isso, Marques Você pode colocar já Pode colocar Então pode ir, vai Tira aquela cenourinha do bolso Só pra dar cangar nada Nossa Tá meio áspero Nossa Nossa amor, quebrou alguma coisa Dentro de mim Eu vou fazer bem pra você É de legume O que importa é comer Calma, alimentação saudável Nossa, sério Que parada Que parada Tá muito Ah, puta que parada Eu tô rindo Eu não consigo fazer outra coisa Se não morrer Nesse Ai, que vontade de assassinar uma família Uma velha, né Eu sempre penso em uma coisa Tendo velha Assim Ó, Marques é zero Respeita o Drizze Ai, que c*** Respeita meus amores, Marques O Drizze custa No amor de Deus, velho Eu realmente não nasci Pra esse jogo, velho É que não tem diversão No jogo Ou você mata Ou você morre É essa graça Ah, eu me divirto muito A diversão do jogo É assim Ou você mata Ou você se diverte Exatamente Ou o contrário Não Ou você se diverte Ou você morre É, ou você se diverte Ou você morre Mano, eu nunca Porra Tem um lugar Eu nunca olho pro lugar certo, velho Eu vou entrar Viro pra direita O cara tá na esquerda Viro pra esquerda O cara tá na direita É pra isso que serve o perk lá, mano O perk indica Onde tem cara perto de você Borrão Borrão Mas o perk Mostra quando tá muito em cima, velho Só quem usa Velocidade 8 Do Krell consegue virar E ele É, o Krell Como que é a pessoa de 8 Do Krell O Krell faz O Krell O Krell consegue, velho Krell Faz a mãozada de 8 Do Krell 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 Eu posso dizer que eu sou terrível no jogo? Acho que a gente percebeu já, né? Ah, qual é o seu KD aí, mano? Cadê o seu KD aí? Fala aí É Ponto 3 Ponto 2 Puta que pariu, Dilma Levanta Vou atrás do Drizze Como que você dá choque na... Morri Atrás da escada, gente Como que você dá choque nas pessoas? Não sei quem você acha Pra pegar a arma de dar choque nas pessoas Mano, eu tô louco Eu tô convidindo as pessoas com o cenário É, Mark Você realmente tá tripping Tô tripping Ai, eu tô tripping Ai, Tube Ai, Tube Você tá tripping 4 barra 15 4 barra 15 4 barra 15, acho que é bom O Drizze tá contra 16 barra 12 Pra Tiff 5 barra 13, ok Não tô tão diferente Foi uma partida bem ruim Foi uma partida bem boa Mas eu dei risada É o que importa Meus amigos fizeram uma Divertura par Sting